Sr. Presidente, colegas deputados, deputadas, estimado povo brasileiro, o que me traz essa tribuna e peço divulgação na voz do Brasil e nos bigos dessa casa é a preocupação com o censo agropecuário no Brasil realizado pelo IBGE. A pesquisa, ou pela lei, a pesquisa deveria ser realizada a cada cinco anos, isto instituído em 1991. No entanto, o último recenseamento aconteceu no ano de 2007. Estamos caminhando para o 12º ano da conclusão dessa última pesquisa. E, diante disto, crescem as preocupações, por motivos diversos e óbvios. Afinal de contas, quantos nós somos? Onde estão essas pessoas? O que elas fazem? Como elas vivem? O que elas produzem? Entre outros temas que estão envolvidos nisso. Quero dar dois ou três números aqui só para ilustrar esse tema e a sua importância. A área de soja cresceu 10 milhões de hectares nesse período. É a projeção. Quase 4 milhões de hectares da cana. O rebanho bovino aumentou 10 milhões de cabeças. E assim nós poderíamos dizer que outras culturas encolheram, diminuíram, como é o caso do feijão, do arroz, da mandioca, que perderam espaço. Diante disto, vem a pergunta do desmatamento, do reflorestamento. Afinal, o que evoluiu, o que estagnou e o que está diferente? O PIB do agronegócio cresceu 290 bilhões de reais. O que seria suficiente para fazer este censo pelo menos mais 150 vezes pelo custo anunciado. Mas a informação é de que não há dinheiro. Não há dinheiro e, portanto, se reduz o número de servidores de 80 mil para 25 mil, os postos de coleta de 5 mil e 100 para 1.300, mas o questionário também foi reduzido. Questões como a agricultura familiar, em especial na sua essência, o uso dos agrotóxicos não fazem mais par de levantamento. Mas, senhores, a agricultura familiar nesse país é grande. Os números que temos do último censo mostram que 5,1 milhões de estabelecimentos eram chamados de agricultura familiar e muitos desses em situações de pobreza, de miséria. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos dizer com tranquilidade que se de 2007 até 2017 evoluiu-se em muitas coisas, quantos tratores, máquinas, implementos agrícolas, reboques, motores, equipamentos de irrigação, caminhões, pulverizadores, ordenhadeiras, plantadeiras, entre outros tantos, foram introduzidos no merural, que estão lá trabalhando, que estão melhorando a produção, que estão aumentando a produtividade desse país, mas, afinal, quem tem o número certo? Quem pode nos dizer exatamente qual é o tamanho do Brasil em termos econômicos, quais são as questões e as deficiências no campo social, aonde nós precisamos investir na tecnologia, na educação, na formação e na saúde? Portanto, presidente J.H.C., eu queria dizer aqui que o censo agro importante, ele é muito mais do que o censo agrícola ou agrário, ele é o censo rural. E nós precisamos que o Brasil designe recursos, se tem para os bancos e para o sistema financeiro, para a dívida pública, que tenha recursos também para o censo agropecuário e, a partir daí, nós possamos fazer as políticas públicas para o desenvolvimento desse país. Muito obrigado.